Música Música Katuka, 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 Konkari Katuka, 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 Konkari Katuka, Katuka, Konkari Eu senti-me a cabo Eu senti-me a cabo Vem Camisa Vem Camisa O DJ aqui do baile faz geral perder a linha O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Quero ver você sentar Quero ver você sentar Vai novinha vai sentando, rebolando sem parar Vai novinha vai sentando, rebolando sem parar Vai novinha vai sentando, rebolando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, rebolando sem parar Vai sentando, rebolando sem parar Vai sentando, rebolando sem parar